Foi perto das seis horas da tarde na PR 690 a dois quilômetros de ampere sentido Pinhal de São Bento. Envolveram-se no acidente três carros e em cada um estavam três pessoas. De acordo com informações colhidas no local, esse carro seguia sentido Pinhal quando o motorista perdeu o controle da direção na curva e atingiu os outros dois. Socorristas do SAMU atenderam três pessoas com ferimentos graves que foram levadas para o Hospital e Maternidade Santa Rita. Outras duas pessoas com ferimentos leves foram encaminhadas para atendimento médico por populares. No golfe estavam três homens, sendo que um deles ficou preso nas ferragens. A defesa civil, com o auxílio de pessoas que estavam no local, retiraram a vítima do carro. Os homens tiveram ferimentos leves. No gol estavam um casal e uma criança. O condutor e o filho tiveram ferimentos médios e, após atendimento, foram levados para Francisco Beltrão. A mulher ficou em observação no Hospital de Amperi.